Oi, oi, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vou aguardar só mais um pouquinho para ver se chega na gente. Estão entrando. Boa tarde, boa tarde. Bom, nós estamos com 20 pessoas aqui. Estão entrando. É porque eu fico preocupada com o horário, visto que o tema é bastante extenso e o nosso horário acaba sendo pouco. Para chegar a 25, pelo menos. Tchau. 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 Boa tarde a quem está entrando agora. Bom, eu vou começar me apresentando porque eu não sei se vão entrar mais pessoas. E, como eu falei, o nosso horário é curto. Meu nome é Patrícia Coimbra. Eu trabalho no NIT Rio, como assessora de propriedade intelectual. Eu estou lá desde 2016, cuidando de toda a propriedade intelectual dos oito institutos vinculados, conforme o Marcelo explicou para vocês ontem. Nós estamos aqui com a gente também, a Patrícia Picello, que ela trabalha comigo lá. Somos duas Patrícias nessa área. E ela, amanhã, ela vai entrar aqui com vocês. Vocês vão conhecer melhor ela amanhã. Ela vai falar um pouco com vocês sobre estratégias, junto com a Lia Coelho. Estratégias de como proteger a propriedade intelectual, não necessariamente com patentes, né? Hoje a gente vai focar muito nessa parte de patentes, mas o foco inicial mesmo vai ser entender o que é a propriedade intelectual. Porque a gente fala tanto de propriedade intelectual, mas na universidade a gente não tem uma matéria sobre propriedade intelectual e a gente é cobrado por ela. Principalmente nas pós, né? Quando a gente vai para um mestrado, quando a gente vai para um doutorado, a gente é cobrado por depositar artigos, ter pedido de patente, ter patente depositada, softwares registrados, enfim. Mas na universidade mesmo a gente raramente é falado em propriedade intelectual. Então eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente ter, provavelmente muitos de vocês já tiveram contato com algum tipo de propriedade intelectual. mas eu vou ser obrigada e desde o início para poder nivelar o assunto, né? Para todo mundo entender direitinho. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ih, espera aí que eu estou dando um spoilerzinho. Deixa eu voltar aqui para eu voltar para o início. Estava passando a apresentação, acabei deixando. Bom, vamos lá. Agora sim. Vocês estão vendo a apresentação? Bom, deixa eu tentar maximizar. Isso foi. Então, como eu falei, né, Patrícia Coimbra, do NIT Rio, eu trabalho basicamente nessas três áreas aí, inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo, eu trabalho na propriedade intelectual que acaba transitando por todas essas áreas, né? Então vamos entender o que é propriedade intelectual. Aqui está a organização das aulas, só para manter informado. Hoje a gente está falando sobre a introdução à propriedade intelectual. Ontem foi falado sobre inovação e marco legal. Amanhã vai ser a estratégia para a proteção da criação. Vai ter um case de uma empreendedora que está com a gente, que é a Lia Coelho. E a Patrícia Picello vai também falar da estratégia. Depois, no dia 12, vai ser falado sobre a organização de projetos P&D para inovar com a Lia Coelho e com o Gabriel Fidalgo. E, por último, a Mariana Botino junto com a Lia vão falar sobre empreendedorismo e modelagem de negócios, só para voltar para isso. Então vamos para a introdução à propriedade intelectual. Bom, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu às vezes me confundi. Eu sempre falo isso e vocês vão ver sempre eu falando isso porque eu percebi que isso era uma confusão para muita gente, não era só comigo. Eu não sabia quando que eu falava que é propriedade intelectual, é propriedade industrial. Então eu acho muito interessante a pessoa conhecer o que é a propriedade intelectual. Ela é muito maior, principalmente, do que eu imaginava. Para a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, deixa eu minimizar aqui um pouquinho para eu poder ler. Ela tem uma definição oficial, que é dada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que ela diz que a propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas-intérpretes e às execuções dos artistas-executantes, aos fonogramas e às emissões de radiofusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana. Tudo que é gerado da atividade humana é uma propriedade intelectual. Todas as invenções. As descobertas científicas, os desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, as comerciais e de serviços, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual dos domínios industrial, científico, literário e artístico. Por que eu grifei essa parte, científico e industrial? Porque é o que a gente vê na academia, é o que é mais comum a gente lidar quando a gente está tratando de ciência. Tá bom, eu li tudo isso, mas como isso funciona na prática? É muito bonito ler um texto, a gente até sabe, entendeu mais ou menos o que significa, mas na prática, como isso é colocado? Para entender o que é a propriedade intelectual, tem que entender que a propriedade intelectual é um grande guarda-chuva que protege diversas áreas da criação humana. E aí, dentro desse guarda-chuva da propriedade intelectual, vocês vão encontrar três áreas, três grandes leis, três grandes áreas, que é o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. O direito autoral, ele vai ser dividido nessas outras três arezinhas aqui. O direito autoral, ele vai ter o direito do autor, o direito dos conexos e os programas de computador, que eu acredito que, pelo que eu olhei da ficha de vocês, muitos de vocês devem ter contatos com programas de computador, quem trabalha com inteligência artificial, tudo isso, é muito comum trabalhar com software, né? Então, vamos entender mais ou menos direitinho o que é a proteção por direito autoral. Como o nome já diz, é a proteção em cima do que é gerado por uma pessoa, o autor daquele objeto. O direito do autor é o que o autor cria, ele passa a ter direito sobre a sua criação. O direito autoral, ele tem uma peculiaridade, ele não precisa ter um ato para ele ser protegido. Por exemplo, eu vou falar mais tarde, mas só para entender. Uma patente. Para você ter uma patente, você, obrigatoriamente, você tem que depositá-la no INPI. Então, você tem que ter um ato inicial e você só passa a ter direito sobre ela quando o INPI vai avaliar e vai dar ok. A mesma coisa acontece com uma marca, com um desenho industrial, isso tudo eu vou falar depois. Mas o direito do autor, não. O direito do autor, ele nasce no ato da criação. Se você criou algo, você já tem direitos morais sobre ele, você tem um direito moral. O direito patrimonial, você também já tem direito patrimonial sobre ele. Mas qual a diferença do direito moral e do direito patrimonial? O direito moral, você nunca vai poder transferir para terceiros. O direito patrimonial, sim. Exemplo, eu escrevi um livro. Eu tenho um direito moral sobre aquele livro, sobre aquele texto que eu escrevia. Esse direito moral vai ser adiaterno comigo. Agora, o direito patrimonial, eu posso ceder os direitos para terceiros. Eu posso ceder para uma editora, por exemplo. E isso vai acontecer em diversas áreas inerentes ao direito do autor. Como, por exemplo, uma pintura, uma fotografia e qualquer outro. Como a gente viu lá no slide anterior, falava da definição. O ato vindo de um humano vai gerar um direito do autor sobre aquele desenvolvimento. Qualquer tipo de desenvolvimento. Direitos conexos. O direito conexo é quando alguém modifica de forma criativa um ato já criado. Exemplo, eu sou autora de uma música. Eu escrevi a música, eu criei a melodia da música. Aquela música é de minha autoria. Ou seja, eu tenho direito autoral sobre ela. O direito moral vai ser para sempre. Para sempre vai ter que estar o meu nomezinho lá. Por mais que eu venda os meus direitos patrimoniais. Agora, o direito conexo acontece quando alguém pega a minha música e interpreta a minha música. E canta a minha música. Aquela pessoa que está interpretando, ela vai passar a ter direitos conexos em cima daquela interpretação especificamente. Então, ela tem direito também. Por exemplo, se eu gravei uma música, eu tenho direito, por mais que eu não seja o autor da música, eu tenho direitos conexos sobre ela. E isso também vai acontecer em diversas áreas do direito autoral. Como um quadro. Se eu pintei um quadro, alguém pegou a minha pintura, modificou a minha pintura, aquele resultado da modificação, a pessoa passa a ter direitos conexos sobre aquele resultado. E aí, o programa do computador, que eu acho que é o que mais interessa aqui. O programa de computador, ele é registrado, ele é protegido por direito autoral. Porque o programa de computador, muitos de vocês devem saber, o código fonte, ele tem um ato criativo pessoal em cima do código fonte. Você pode ter dois programas de computador com a mesma funcionalidade, mas o código fonte nunca vai ser o mesmo. É a mesma coisa você ter dois livros com a mesma história, uma história muito parecida, mas com certeza, se você vir que palavra por palavra, vírgula por vírgula, está sendo repetida, então isso aí é plágio. Isso aí não é um direito autoral. Você não passa a ter direito autoral sobre aquela criação. Porque você está plagiando outra pessoa que possui o direito do autor. E a mesma coisa acontece com o programa de computador. Se você reescreve um código fonte idêntico a um outro já existente, pode ter certeza que você está plagiando alguém. Então, por isso que está dentro do direito autoral o programa de computador. E aí a gente entra na propriedade industrial. Como eu falei, eu fazia confusão. Hoje em dia, obviamente, eu entendo muito bem que a propriedade intelectual é muito maior que a propriedade industrial. A propriedade industrial trabalha nessas cinco áreas. Nós temos as marcas, que elas se referem ao que a gente vê, o que a gente chama, é muito popularmente chamado de logos, logotipos, logomarcas, logo. A marca, ela pode ser para um produto ou para um serviço. Ou é produto ou é serviço que aquela marca vai ser vinculada. A marca, você só passa a ter direito sobre ela, diferente do direito do autor, que nasce do ato da criação, você só passa a ter direito sobre ela quando você registra no INPI. Tem muita confusão que, às vezes, a pessoa, o empreendedor, alguém, vai criar uma empresa, cria uma marca, uma logo, enfim. Até gasta dinheiro, contrata um design para fazer, quebra a cabeça pensando num nome diferente que vai ter a ver com o seu produto ou com o seu serviço, gastou dinheiro e aí deu entrada na junta comercial, saiu o seu certificado, mas aquilo ali não é garantia do uso da marca. Você só vai ter direito de usar aquela marca e de excluir terceiros que queiram usar a mesma marca que você, se você registrar no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Não tem outra opção, não tem. Então, eu sugiro quem queira empreender que pense direitinho e faça uma busca no banco de marcas do INPI. Se não souber, tem muita gente que faz esse serviço, tem escritórios, tem escritórios, obviamente, carérrimos, que vão cobrar horrores para fazer esse serviço, mas tem muito escritório honesto que vai cobrar um valor honesto para fazer esse serviço. E não é um serviço muito difícil, inclusive vocês mesmos podem fazer. Se vocês quiserem contratar um profissional, melhor ainda, mas vocês mesmos podem fazer, é só entrar lá no site do INPI, lá tem um íconezinho de buscar, você vai lá, deposita a sua marca, procura lá, deposita não, desculpa, escreve lá a sua marca, procura, vê se já existe. É importante você saber qual é a classe que você quer utilizar essa marca, porque a proteção da marca é dentro da classe, é dentro da área que ela atua. Existem marcas de alto renome, como a Coca-Cola, que a proteção dela acaba sendo em todas as áreas. Você não pode querer abrir uma loja de ferragem chamada Coca-Cola, não pode, porque ela é uma marca mundialmente conhecida. Só que se você tem uma marca que, obviamente, não é conhecida, você tem que proteger dentro daquela classe, que é justamente para você proteger contra a concorrência desleal, que é o que a gente vai falar no último tópico desse, da proteção industrial. Bom, a marca pode ser nominativa, ou seja, só o nome, ela pode ter, não necessariamente, fazer muito sentido na língua portuguesa. Ela pode ser letras aleatórias, não interessa, ela vai ser nominativa. Se ela tiver números e letras, ela é considerada uma marca nominativa. Não vai ter nenhum desenho, não vai ter nada especial, vai ser lá digitado na fonte que está lá em um areal, sei lá, vai ser em qualquer fonte, mas a proteção vai estar só em cima do nome. Ela pode ser figurativa, que é quando só tem o desenho, você não consegue ler nada, nenhuma letra e nenhum número inserido. Ou então ela pode ser mista, que é a mais utilizada, que é quando você tem um nome, tem algo escrito, e um desenho que representa, mas ela pode ser também tridimensional. É possível você registrar uma marca tridimensional. Eu dei o exemplo da Coca-Cola de marca de alto renome, mas é uma marca tridimensional muito famosa, e que muita gente não sabe que é marca, é a garrafa da Coca-Cola. Aquele formato da garrafa da Coca-Cola, com aquela cinturinha, aquilo ali é uma marca tridimensional. O que acontece? Ninguém pode utilizar aquele desenho em uma garrafa. Não pode, porque ela pertence à Coca-Cola. Outra marca tridimensional, o chocolate Toblerone. Aquele chocolate naquele formatinho, em triângulos assim, aquilo ali só a Toblerone pode fazer. Não pode fazer. Ninguém pode produzir nenhum chocolate, ou seja, dentro daquela classe desse tipo, porque é protegido por marca tridimensional. E uma marca tridimensional que eu fiquei sabendo há pouco tempo, quem é carioca com certeza conhece, quem não é deve conhecer também, mas carioca não tenho dúvidas, é aquele copo que a gente chama de copo de tomar cerveja, copo... Aquele copinho pequenininho que tem uma bordinha, copo de vidro que é cestavadozinho. Aquilo ali é uma marca tridimensional. Ela pertence à empresa Nadir Figueiredo. Então, só a Nadir Figueiredo pode produzir aquele copo. Só aquilo ali representa a marca dela. Isso é uma marca tridimensional. Só para vocês entenderem o que seria uma marca tridimensional. Bom... Ah, eu não falei antes, mas já vou falar aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode ir colocando aí no... Ei, sei lá... Eu vou parar essa parte, vou responder essa dúvida e depois eu vou falar um pouco de patente, vou responder, enfim. Eu vou fazer por parte. Bom, patentes eu não vou me ater muito aqui, porque a gente vai falar muito dela hoje. Desenho industrial. O desenho industrial, diferente de marca, o desenho industrial... Muitas pessoas têm muita confusão entre desenho industrial e essa marca tridimensional. O desenho industrial vai proteger a forma plástica de um objeto. Não necessariamente ele vai referenciar a um produto ou serviço. A marca, sim. A marca, necessariamente, precisa estar vinculada a um produto ou serviço para poder ser uma marca. Agora, o desenho industrial, não. O desenho industrial é apenas um objeto que vai ter uma forma nova e original e vai proteger apenas a parte externa e não vai proteger, por exemplo, funcionalidade. A gente vai falar daqui a pouco em patente sobre modelo de utilidade. O modelo de utilidade, ele protege uma melhoria funcional. Agora, o desenho industrial, não. O desenho industrial, ele vai proteger apenas a parte estética, a parte externa do objeto. É muito comum em carros você proteger por desenho industrial a parte externa do carro. É muito comum em eletrodoméstico. Liquidificador. Você tem N modelos de desenhos de liquidificadores. Então, cada um você pode proteger. O que significa proteger? Ninguém pode copiar aquele desenho. Aquele desenho é a criação sua. Uma coisa que eu também não falei ainda é com relação a tempo. Tempo de proteção. Lá, o direito do autor e os direitos conexos, tudo que tem prazo de proteção. Nada é assim, ah, está protegido ad eternum. Não. Tudo tem prazo de proteção. O direito do autor, direitos conexos, o prazo de proteção são 70 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. O que isso significa? Eu criei algo... Deus me livre. Aquilo é meu, o direito, enquanto eu estou viva. Se eu morrer hoje, hoje é dia 9, né? Dia... De... 9 não, 10, sei lá. De agosto de 2021. Não importa o dia e o mês que o autor faleceu. O que importa é o ano. Se eu morrer no ano de 2021, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, começa a contar 70 anos que meus herdeiros vão ter direitos sobre a minha criação. Com relação ao programa de computador, ele possui uma legislação própria. E acaba que eu acho que não vai fazer muita diferença, porque a gente sabe que programa de computador tem vida útil, né? Tem uma vida muito rápida. Mas, por lei, o programa de computador, ele... A validade da proteção em cima de um software é de 50 anos a partir da data da criação. Da criação. Outra coisa também... Desculpa eu ficar voltando, mas outra coisa também que é interessante falar aqui nessa questão de direito autoral, programa de computador, essas coisas, é... Eles são contados a partir da data de criação. Eles não necessariamente precisam ter um registro. A gente fala... Ah, vamos registrar o programa de computador, por exemplo, apesar de ser direito autoral, ele é registrável no INPI. O INPI registra um programa de computador. Mas por que seria bom? Por que existe o registro se não é necessário para ter esse direito? Porque é uma prova. O registro é uma prova. É uma segurança jurídica. Porque se alguém tiver usando o seu computador, o seu código-fonte, e você quiser acionar aquela pessoa judicialmente, você precisa provar que aquele código-fonte foi desenvolvido por você. Você precisa provar a data da criação daquele código-fonte. Então, é isso... Eu estou falando do código-fonte, mas os outros também você precisa provar. Se você quiser provar a autoria, você precisa ter uma prova de autoria. Então, é... É muito comum, né? Registrar o programa de computador no INPI, apesar de não ser obrigatório, é recomendável. E é um registro relativamente barato. É R$175. Depois eu vejo para vocês com certeza. Mas é R$100 e pouquinhos. É uma única taxa. Você paga uma única taxa. Você vai lá com o seu código-fonte. Não vai lá, não. É online. Você vai criptografar o seu código-fonte. Vai gerar um código-hash. Vai mandar para eles. E pronto, você vai receber um certificado de registro de programa de computador. Um certificado de registro de software. E isso também, principalmente para quem está na academia, isso é bom também porque vai gerar um número. Um número de ativo de propriedade intelectual. E com relação ao direito de autor, direito de conexão, serve também com software, mas não é o mais recomendável. Uma coisa comum também que fazem é mandar via correios para você mesmo. Você imprime, porque você precisa ter um meio físico para comprovar. Você vai nos correios, pega o envelope sedex, taca tudo que você quer comprovar a autoria dentro desse envelope sedex, fecha, lacra e nos correios você vai lá. Remetente, eu. Destinatário, eu. Manda para você mesmo. Quando chegar na sua casa, você não vai abrir, você vai guardar lacradinho, porque os correios é um órgão federal, é um órgão que vai dar um carimbo com a data daquilo que foi enviado. Então, aquilo ali é uma prova de que naquela data você já tinha criado aquilo. Então, é uma maneira de você comprovar a autoria do que você quer provar. Patrícia, o Gabriel Sampaio tem uma dúvida aqui, bem pertinente. Ele coloca assim, se eu quiser depositar minha marca no INPI, mas já houver algo similar ou igual, eles nos avisam ou impedem de depositá-la? Não, impedir de depositar, não. Eles avisam, eles vão gerar um relatório de colidência. Quando você deposita, o ideal é você ou alguém que saiba fazer, fazer uma busca antes. Você vai lá fazer uma busca dentro da classe que você quer atuar com aquela marca. Ok, vamos dizer que já exista, mas que você, na sua busca, você não viu, mas ela está lá. O INPI vai fazer a busca deles, eles sabem fazer a busca direitinho e eles, com certeza, vão achar. Se tiver, não precisa ser idêntica, pode ser parecida. Se for parecida, pode colidir. Qual é a mentalidade do examinador de marcas? A mentalidade é, essa marca é parecida com essa. Um cliente, o público-alvo dessa marca, olhando as duas, ele pode se confundir? Então, tem colidência. Se vai criar uma confusão, seja por nome ou por trade dress, que a gente fala, o desenho da marca, se vai gerar alguma confusão no seu público-alvo, o INPI tem especialistas que vão analisar e vão ver, opa, isso aqui está muito parecido com isso. E aí, ele vai emitir uma exigência. E aí, essa exigência, você vai ter 60 dias. Por isso que é importante você, se você for depositar uma marca, e isso serve também para patentes, acompanhar a revista de propriedade industrial, que é como se fosse um diário oficial que sai toda semana, toda terça-feira. E aí, por quê? Porque existe prazo. E aí, tudo que sai na revista, a não ser os despachos só de comunicado, mas quando é exigência, tem prazo para você cumprir. Cada um tem o seu prazo específico. E aí, a marca... Na forma geral, só interrompendo o instante, o que acontece é, antes de você depositar uma patente, o ideal é que você faça uma busca de anterioridade. Sim, sim. Justamente para não ter esse problema de repetibilidade em alguma parte. Só que, se você, mesmo assim, fizer uma busca, não encontrar nada, e, mais tarde, mesmo assim, depositar, o INPI vai encontrar... Isso. O INPI encontra, se tiver... Se tiver, o INPI encontra. E, além do INPI encontrar, no caso de marcas, ele deixa lá... Tem um período que o INPI não concede à marca, mas ele deixa ela pública. Pra quê? Pra caso alguém sinta que está sendo, está invadindo, está colidindo com a marca, própria, pode entrar também com um processo no INPI, pedindo para indeferir a sua marca. Então, assim, não é só o INPI que faz. Ela fica um bom tempo, fica mais de um ano aberta ao público para ver se alguém vai se sentir invadido com a marca, vai querer entrar com um recurso para poder anular a sua marca. Então, assim, é importante fazer essa busca e importante fazer esse acompanhamento toda semana para saber se saiu alguma coisa referente à sua marca. Tá? Bom, já falei de marca... Ah, eu estava falando do tempo de duração. O direito autoral 70 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente da morte do autor. O programa de computador 50 anos a partir da data de criação. Marcas é o único ativo que você pode ter direito sobre ela ad eterno, para sempre. desde que você pague de 10 em 10 anos uma taxa. Quando uma marca é concedida, você paga uma taxa de expedição do seu registro de marcas e dentro dessa mesma taxa vai estar a taxa do 1º decênio. Ou seja, você pagando essa taxa, você vai receber um certificado de registro da sua marca, onde você, com esse certificado, você pode excluir terceiros que queiram usar marcas parecidas com a sua e você vai ter o direito exclusivo de usar aquela marca dentro daquela classe. Passados 10 anos, se você não pagar a taxa de novo do 2º decênio, você perde o direito ao uso dessa marca. Mas se você pagar, vai passar mais 10 anos, 3º decênio, 4º decênio, isso pode ser ad eterno. A marca não tem validade para se tornar em domínio público, porque os outros que eu falei, quando eu termino o prazo, se torna em domínio público. Ou seja, qualquer um pode usar sem precisar da sua autorização, da sua devida autorização. A patente é de 20 anos a partir da data da concessão da patente. O desenho industrial, ele é de 10 anos a partir da data da concessão e que pode ser renovado. Desculpa, a patente não, desculpa, a patente não é da data da concessão. A patente é 20 anos a partir da data de depósito. Desculpa, gente. São 20 anos a partir da data de depósito. Me confundiu aqui. O desenho industrial são 10 anos também a partir da data de depósito e que ele pode ser renovado a cada... Pode ter mais 3 renovações de 5 anos, totalizando o máximo de 25 anos. Só retificando aqui, patente e a data de depósito. O desenho industrial também. Bom, então vamos lá para o quarto item da propriedade industrial, que é a indicação geográfica. Indicação geográfica é como se fosse um selo de certificação dado pelo INPI para um produto ou serviço que tenha algum valor agregado, que tenha referência à área geográfica a qual ele faz parte. Tentar explicar melhor. Um exemplo, o queijo da Serra da Canastra. Muitos de vocês devem conhecer. Por que é famoso o queijo da Serra da Canastra? Porque isso é uma indicação geográfica. É uma indicação de que naquela área geográfica da Serra da Canastra aquele tipo de queijo especificamente é produzido apenas ali. Nenhum queijo produzido fora daquela área pode levar esse título de queijo da Serra da Canastra. Porém, todos que forem produzidos dentro daquela área geográfica podem levar esse selo. E o que acontece? Ele agrega valor ao seu produto. Ou seja, se você pegar um queijo original da Serra da Canastra que vai estar lá o selinho, o queijo da Serra da Canastra, ele vai ter um valor agregado em cima de um outro queijo produzido em qualquer outro lugar. Que não tenha uma indicação geográfica. Ao mesmo ocorre o Vale dos Vinhedos que é lá no Rio Grande do Sul. Tem tantas coisas. Um muito famoso, mundialmente famoso, por isso que eu estou falando, toda essa legislação obviamente tem as suas peculiaridades em cada país, mas ela é mundial. é o champanhe. O champanhe só pode ser champanhe, champanhe produzido na região do champanhe. Isso é uma indicação geográfica. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte aí. E repressão à concorrência desleal é uma área da propriedade industrial que ela vai trabalhar essa questão de verificar se alguém está sendo desleal nesses itens que eu citei aí, marcas, desenho industrial. Então, assim, essa questão da marca. Às vezes a gente vê até, a gente olha para uma marca, a gente acha que é... Outro dia eu vi uma lanchonete que o nome era... Não era Bibi Sucos, não, que eu conheço muito bem, mas não era Bibi Sucos. Era alguma coisa com B que agora eu não lembro, mas a marca era muito parecida com Bob's. O desenho, a letra, as cores. E quem vai cuidar disso? Quem vai aferir isso para ver se alguém está invadindo? Muito provavelmente não. Com certeza, essa marca que eu vi que eu não lembro agora o nome, porque o Bob's ficou na minha memória, ela não conseguiria, ela não é registrada no INPI, eu tenho certeza. Porque se a pessoa tentar registrá-la no INPI, ela não vai conseguir. Só que ela pode usar? Poder não pode, mas uma cara de pau usa. mas se alguém perceber que está tendo, que perceber esse mau uso, pode entrar nessa questão da repressão, a concorrência desleal. Bom, e a proteção susgêneris, ela trata desses três itens aí, que é a topografia de circuito integrado, que é o chip, a placa de computador, aquele desenho, você pode criar o seu próprio desenho, e aí você pode registrar aquele desenho. o cultivares, que é quando você modifica uma planta, você pode registrar essa modificação através de cultivares, proteção de cultivares, e tem a proteção dos conhecimentos tradicionais, que se refere a... Como o nome diz? Conhecimentos tradicionais. Por exemplo, isso é muito comum em comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, que tenham uma forma específica de cultivar algo, uma forma específica de produzir alguma coisa, as rendeiras, enfim, isso é o quê? É um conhecimento tradicional. Então, você tem como proteger isso para que apenas aquela comunidade, caso esse conhecimento seja disseminado, seja vendido, vamos dizer assim, tenha essa proteção e receba por isso, né? É muito comum alguém se apropriar de um conhecimento tradicional e produzir, ganhar dinheiro com isso. Isso não pode. Então, isso é protegido por conhecimento tradicional. Então, aqui é um apanhado geral para vocês verem, só para... Isso aqui, não sei se para vocês está aparecendo, para mim está bem em cima. Patrícia, tem uma pessoa aqui que comentou aqui o logo da Seven Boys já o enganou. Em algumas vezes isso é intencional mesmo, né? Sim, sim. Aí entra também estratégia, né? De comércio, estratégia comercial e aí vai caber a pessoa, a marca que está se sentindo enganada, né? Vamos dizer assim, está se sentindo... Enfim, me fugiu o nome, me fugiu a palavra. Ela vai... Pode entrar na justiça contra aquela marca que está se... Está aproveitando, né? Dessa marca já conhecida. E aí é questão de estratégia, infelizmente, nesse mundo de negócios a gente vai ver bastante coisa, mas aí... Mas é para isso que tem a lei da propriedade industrial, justamente para poder se resguardar de casos como esse. Tem uma outra pergunta aqui, também que o Hudson Almeida está fazendo. É... O nome fantasia que algumas empresas usam podem ser iguais ou parecida com o nome oficial de outras empresas? Pode. O nome fantasia não vai interferir em nada, mas se alguém... Se você registrar um nome fantasia... Registrar não, desculpa. Se você criar um nome fantasia na junta comercial, o que for, outra pessoa pode criar, pode criar N pessoas. Não tem problema nenhum porque isso não vai ser aferido. Agora, se alguém, antes de você, mesmo que você já tenha esse registro lá na junta comercial, mas se alguém for no INPI registrar a marca, ela pode te proibir de usar. Você já pode ter o nome registrado na junta comercial, você pode ter site lindo, maravilhoso, você pode ter... Já ter feito embalagens para o seu produto, material de divulgação, gastou uma grana, uma grana. Sinto muito, você não registrou no INPI. O INPI é o registro oficial de marcas. Não tem outro lugar. Não tem. Não adianta você comprar... Esqueci o nome da internet. Domínio. Não adianta você comprar o domínio. Você pode pagar o domínio, mas não é seu. Você só vai ter direito tanto de usar quanto de excluir terceiro e a segurança de usar sabendo que ninguém vai te proibir de usar futuramente quando você registra no INPI. Isso não tem como mudar. Tá? Bom, aqui é um apanhado geral da propriedade intelectual. Como eu falei, ela tem direito autoral, propriedade industrial e a proteção dos gêneros. Agora, a gente vai entrar basicamente em patentes. Eu não falei muito de patentes porque a gente vai ter pano pra manga aqui porque, vamos dizer assim, não é que existe uma proteção mais forte que a outra, mas no meio acadêmico principalmente é uma proteção muito forte. E a outra coisa, você pode ter no mesmo produto ou no mesmo processo vários tipos de proteção. Você não precisa escolher uma proteção. Obviamente, tudo vai depender, a gente vai falar amanhã da sua estratégia, do que você quer, qual a área de mercado que você quer atingir. Então, assim, por exemplo, a Nadir Figueiredo que eu falei do copo de cerveja, aquele copinho sextavadozinho de cerveja, ela poderia ter protegido por desenho industrial? Poderia, só que o desenho industrial ele dura apenas 25 anos no máximo, de 10 a 25 anos. A marca não, a marca pode ser pra sempre, então pra ela estrategicamente foi melhor proteger por marca tridimensional. Agora, não necessariamente ela conseguiria proteger por marca tridimensional, cada itemzinho aí, cada tipo de proteção tem a sua peculiaridade, então você tem que entender o que que você quer proteger e proteger por um ou mais. O programa de computador, você já tem a proteção por direito autoral automaticamente, você pode proteger por registro, essa marca tridimensional, você pode proteger por marca, você pode proteger por desenho industrial, você pode ter tudo no mesmo produto, ok? Alguma pergunta, Patrícia? É que é outra Patrícia, gente, não tô maluca não, me chama. Acho que não. Bom, então vamos aqui, peraí. Vamos falar? Agora tem uma pergunta aqui, se o INPI defende seus direitos internacionalmente? Não, assim, sim e não, tá? A gente vai falar na parte de patentes, isso serve para outras, para as outras, não é que o INPI vai defender, mas cada tipo de proteção tem o seu escopo de proteção. No caso, deixa eu voltar aqui, no caso de marcas, patentes, desenho industrial, todos esses, de propriedade industrial e proteção sugêneres, né, a proteção, ela é territorialista, a proteção, a gente vai falar depois, mas eu vou dar um espalherzinho aqui, a proteção, ela precisa ser feita em cada país, tá? Você não, você, você protegendo aqui no Brasil, não, você não está protegido em outros países. Agora, quando a pergunta é, se o INPI, ele, ele faz esse tipo de proteção, depende, por quê? Por exemplo, desde outubro de 2019, o Brasil entrou no tratado de Madrid, que é para marcas, e desde então, o Brasil, ele pode proteger marcas internacionalmente, porém, entretanto, todavia, você precisa solicitar, você precisa, então, solicitar, a gente, lê-se, pagar uma taxa para isso. Então, dependendo do número de países que você queira proteger, você paga uma taxa para proteger, você escolhe o país que você quer proteger. Não é uma proteção automática, é automático, sim, no Brasil, porque é territorialista, o mesmo acontece com patentes. Vou falar aqui para aproveitar o gancho. A patente, ela, você também precisa depositar em cada país para proteger. Você, existem, o Brasil, ele possui dois acordos com relação à patente. Tem a CUP, que é a Convenção da União de Paris, e o PCT, que é o Tratado de Cooperação em Matérias de Patente. O que que ocorre? Qual é a diferença? Quando você deposita uma patente aqui no Brasil, se você não pedir o PCT, que eu vou explicar daqui a pouco, você tem o direito de, em 12 meses, desde a data do seu depósito, você tem 12 meses para escolher qual país você quer proteger também. Sim ou não, se você não quiser proteger em mais nenhum, tudo bem. Mas você, pela Convenção da União de Paris, você, automaticamente, você passa a ter o que a gente chama de data de prioridade. Por quê? Como eu falei, a proteção é a partir da data de depósito. Então, tudo que tem, que a gente chama, que eu estou dando vários spoilers, antes da data de depósito, a gente chama de estado da técnica. E o que pode impedir a concessão de patentes e pode impedir a novidade. quando você deposita aqui no Brasil primeiro, você tem esses 12 meses, quando você for depositar em outro país, você vai pedir a prioridade Brasil. Isso também ocorre de outra maneira. Alguém depositou primeiro nos Estados Unidos, agora deposita aqui no Brasil, vai pedir a prioridade Estados Unidos. Não é um depósito barato você fazer em diversos países. Então, você tem que pensar muito estrategicamente o seu mercado, se você realmente vai explorar aquela tecnologia lá. Papo para amanhã. Estratégias. Agora, o PCT é um outro tratado, tratado de cooperação de matéria de patentes, que o Brasil assinou também, o Brasil faz parte. Qual é a diferença? Esse PCT, você precisa pagar por ele. Você paga uma taxa que agora não vou lembrar porque eu quase não faço PCT, mas é em francos suíços o valor da taxa. Então, daí você já vê que não é baratinho, mas agora que o real, né? Então, em francos suíços você paga essa taxa e aí você ganha um respiro de além dos 12 meses, você ganha um respiro de mais 18 meses. então, olha, você tem mais tempo para analisar, pensar se vai querer ou não, qual país você vai depositar, eu quero explorar na China, eu quero explorar no Japão, eu quero proteger. E aí é sempre assim, é territorialista. A não ser na Europa, a Europa não é por país, é a União Europeia. Você consegue fazer um único depósito na União Europeia, você consegue, os países que fazem parte da União Europeia passam a ser protegidos. Fora isso, é por país. Você quer proteção nos Estados Unidos, você vai ter que ir lá, bater nos Estados Unidos e pedir a proteção. Essa proteção, ela necessariamente você vai precisar de um procurador em cada país. Então, assim, não é uma coisa muito barata, por isso que é preciso você pensar bem se você quer proteger naquele país, entendeu? Escolher a dedo qual país você quer proteger. A Lia, que está aqui com a gente, ela sabe bem como isso é caro. Ela é uma empreendedora que amanhã vai dar um estudo de case para vocês. Ela sabe bem. Então, assim, pensa. Pensa porque não é barato. Então, vamos lá. Já deu os palestinhos de patente, vamos continuar aqui na patente. Bom, o que é uma patente? O que é? A patente é um papel? É um carimbo? O que é a patente? Bom, a patente, ela representa uma troca. É uma troca entre um inventor, a pessoa que criou, né? E o governo de um determinado país. O que ocorre nessa troca? O país, como eu falei, o princípio da territorialidade, ele vai te dar o direito ao uso exclusivo daquele invento, o direito a excluir terceiros, o direito a ter aquilo ali para você, aquela posse daquele invento, em troca, você vai ter que dizer como você chegou naquele resultado. A gente vai falar disso depois, mas é isso, é uma troca. Se você não disser como você chegou naquele resultado, o examinador de patente vai falar hum, está escondendo coisa aqui, então não merece. Você só vai merecer se você disser como você chegou. Para quê? Para quando der 20 anos da data de depósito e a sua patente entrar em domínio público, outras pessoas vão poder utilizar, chegar, até melhorar o seu resultado, melhorar o seu invento. Bom, como eu falei, o direito exclusivo em relação ao invento, ela pode ser de produto ou processo, ela é um título de propriedade temporária, como eu falei, os 20 anos da data de depósito, garante ao titular o direito de usar ou também de licenciar a tecnologia e ser recompensado por isso. Nem todo pedido se torna uma patente. É muito comum você encontrar, ah, eu tenho cinco patentes depositadas, eu sou um inventor nato, quando vai ver, tudo vai ser indeferido. A pessoa não tem patente nenhuma, qualquer um pode depositar uma patente. Você paga, vai lá, apresenta um documento, paga, qualquer um pode depositar. Você só pode dizer que tem uma patente depois que o examinador do INPI já leu, já viu se aquela patente é possível ou não, se aquilo é verdade ou não, se a pessoa não está viajando na maionese. Outra coisa, ideia, ideia não é patenteável, você precisa comprovar por A mais B, você não precisa ter um protótipo, você não precisa chegar lá com o INPI e com o seu protótipozinho na mão, olha aqui o que eu criei. não, você vai descrever como você chegou naquele resultado, com desenhos, vai usar desenhos, vai usar fotografias, enfim, figuras, o que for, e uma descrição e você vai reivindicar o que você está dizendo que aquilo ali tem de novidade, o que aquilo ali tem de novo, o que aquilo ali tem de inventivo. E aí, quando você faz isso, aí sim você passa a ter, e o INPI vai, opa, isso aqui é novo, isso aqui é inventivo, isso aqui tem uma aplicação industrial, ok, é uma patente, aí sim você pode dizer que você tem uma patente, mas um pedido não é uma patente. É contrapartida para a sociedade, tornar públicas as informações, que foi o que eu falei, e no Brasil a carta patente ela é concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Bom, Patrícia, na realidade o que a gente diz é que se chama de expectativa de patente, né? Isso, expectativa de direito, porque o que que ocorre? Quando você faz um depósito no INPI, o INPI vai te gerar um número daquele depósito e essa análise ela demora. Hoje em dia está até sendo um pouco mais rápida, mas ela já chegou há quase 20 anos, então imagina, você cria uma coisa agora e você só vai ter direito a explorar daqui a 20 anos, não tem lógica isso. Então, é o que a gente chama quando você deposita uma patente, você tem um número, você só tem um pedido, você não tem a patente concedida, a gente chama de expectativa de direito, você tem uma expectativa de direito sobre aquela invenção, você pode licenciar aquela invenção, você pode usar aquela invenção, não tem problema, só que, obviamente, ela vai passar a valer mais, A ter uma validade, uma validade não, um valor maior quando ela é concedida. Quando você licencia, isso, por exemplo, existe um contrato e então isso vai estar no contrato que, olha, essa patente, esse pedido de patente ainda não foi concedido, porém, eu tenho uma expectativa de direito sobre ele, eu estou licenciando para você usar, você vai me pagar por isso, mas aí tem, no contrato, aí vai, entra de novo, tudo é estratégia, né? Entra de novo, por isso que a gente fez questão de colocar a aula de estratégia, tudo é estratégia. Entra de novo a questão da estratégia e você vai definir conversando com essa pessoa que está licenciando o seu pedido de patente, o que vai acontecer? Se ela for concedida, eu vou receber mais? Pode ser? É uma. Se ela não for concedida, eu vou ter que devolver X% do valor que foi pago por ela? Pode ser também. Ou não? Ah, mesmo que ela não seja concedida, eu acho interessante e eu vou ficar elas por elas. Aí a questão de contrato, negociação, entra, enfim, entra advogado, não é minha área. Mas é isso, você passa a ter uma expectativa de direito sobre ela. Ela não é uma patente ainda, mas você tem uma expectativa de direito. Bom, ela pode ser uma, a gente chama de PI ou MU. PI é uma patente de invenção. MU é um modelo de utilidade. Qual é a diferença de PI para MU? PI, nesse, PI necessariamente não, desculpa, PI pode ser de um produto ou de um processo. Uma patente de invenção, ela pode também ser uma patente de invenção de um processo ou então de um produto. É uma solução técnica, um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico e pode ser um produto ou processo ou a validade de 20 anos da data de depósito, como eu falei. Ela precisa necessariamente ser um avanço tecnológico. Eu estou andando aqui com a caixinha para ver se eu consigo ler. Um modelo de utilidade é quando, aí sim, necessariamente precisa ser um produto já existente e que o inventor ele vai dar uma melhoria funcional para ele. o exemplo que eu coloquei aí, o lápis e a borracha. Hoje em dia é comum achar, mas vamos dizer, finge que ninguém nunca viu que existia, nunca existiu o lápis com borracha atrás. O lápis já existia, a borracha já existia e aí alguém teve a brilhante ideia de pegar a borracha e colocar, grudar ela no fundinho do lápis. Isso é uma, e aí causou o quê? Uma melhoria funcional. imagina, você está lá com o lápis e diz, cadê minha borracha? Cadê minha borracha? Agora não, ela já está aqui, não preciso ficar procurando. Melhorou? Melhorou? Melhorou de uma forma funcional? Melhorou? É um modelo de utilidade. Não sei se todo mundo conhece, todo mundo novinho, não sei se o pessoal lava a roupa aí, isso aí é um pote que tem um medidor para sabão em pó para lavar roupa. O pote já existe? Já existe, existem mil potes, milhões de potes, tipos de pote por aí. Agora, essa melhoria funcional que conforme você joga, quando você volta vai te dar a medida certinha para você jogar aquela quantidade necessária de sabão em pó na máquina, isso é uma melhoria funcional. Então, isso aí é um modelo de utilidade. O modelo de utilidade, a validade dele do direito é um pouquinho menor que a validade de uma patente de invenção. É só de 15 anos e é uma nova forma ou disposição conferida a um objeto que se presta a um trabalho ou uso prático visando uma melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. Pode ser na fabricação também, mas necessariamente de um objeto. necessariamente precisa ter praticidade, comodidade e eficiência. Alguma dúvida? Posso passar? Bom, vamos lá. Então, vamos, quando chega um pedido de patente lá para o examinador do INPI, o que ele vai avaliar? O que o pedido precisa ter para conseguir a carta patente? ele precisa ter essas quatro coisinhas aí, que é a novidade, tudo isso eu vou falar daqui a pouco, a atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva. Se um desses aí falhar, seu pedido vai ser indeferido. Ele necessariamente precisa ter tudo isso que está aí. Vamos entender melhor o que é cada um. Eu estou andando com a caixinha para lá e para cá. Não sei se vocês veem isso. A novidade ela precisa ser absoluta, ou seja, ela precisa ser nova no mundo. Aquilo que a gente falou do princípio da territorialidade, que para você pedir a proteção, você precisa pedir a proteção em cada país. Se você conseguir a proteção em um país, você só vai estar protegido naquele país, ok, agora a novidade ela é absoluta, a novidade é geral, a novidade é no mundo. então assim, se você viajou, sei lá, foi para a Europa, viu um copo diferente que tinha uma melhoria funcional e que você nunca, nunca viu aqui no Brasil, se você quiser depositar um pedido de patentes, pode ter certeza que o examinador vai achar, principalmente hoje em dia com os bancos de dados que a gente tem. Você tem que criar algo, você não pode copiar algo, ele precisa ser novo, ele não pode existir no mundo inteiro. E aí, para isso, mesma coisa da marca, sendo que a marca, a busca, quando você faz da marca, basta você fazer uma busca no Brasil. agora, a patente, seja patente de dimensão ou de modelo de utilidade, a novidade precisa ser no mundo, então você precisa fazer uma busca no mundo. E assim, não é só em bancos de patentes, muita coisa tem em bancos de patentes, mas não é só em bancos de patentes. Você vai fazer busca em artigos, você vai fazer busca em tudo, 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 tudo. O INPI entende como estado da técnica, que é tudo que já foi publicado, qualquer, em qualquer meio, até numa rede social, até numa rede social, pode ferir a novidade. Então, e aí, tudo isso aí que eu falei, precisa ser absoluta, precisa ser nova no mundo e é importante realizar a busca para poder saber se ela já existe. Ah, como eu faço essa busca? Existem bancos gratuitos de patentes, existe o Google mesmo, se você fizer no Google já aparecer, mas não se garanta só pelo Google, tá? Isso aí é só e, obviamente, quando você paga por uma busca de anterioridade, o ideal é você contratar um profissional de busca. Existem profissionais de busca que eles vão saber fazer essa busca, tá? E existem diversos softwares pagos, gratuitos, enfim, que fazem que fazem essa busca. Outro item, é, outro requisito de patenteabilidade, outro item que necessariamente precisa ter é atividade inventiva. Ela, o que que significa atividade inventiva? Significa que a sua invenção, ela não pode ser óbvia para um técnico no assunto. Quem é esse técnico? É um técnico de nível mediano na área da sua tecnologia. Se você, se é uma tecnologia de engenharia, né, enfim, vai ser um engenheiro que vai avaliar e não é um engenheiro com mestrado, doutorado, é nível mediano, entendeu? E aí, não pode ser óbvio para aquilo. Mas como que afere essa novidade, né? Vai pegar, primeiro, vai pegar o que eles chamam de anterioridade, tudo que já existe publicado no mundo, por mais que não tenha sido publicado algo idêntico à sua invenção, por mais que ninguém tenha tido, vamos dizer assim, a sua ideia, se a mentalidade é, se um técnico pegar o que já tem, ele chega nesse resultado de forma óbvia, ah, chega, ah, então não tem atividade inventiva, se juntar esse pedido de patente com esse artigo e juntar, vai chegar nesse resultado? Chega, ah, então não tem atividade inventiva, então essa patente vai ser indeferida. Agora, não, peraí, se juntar tudo, não é óbvio que é esse o resultado, ah, então tem atividade inventiva, então ok, se tiver as outras coisas, vai ser definida. Quais são os indicativos, né, de atividade inventiva? O tempo decorrido da anterioridade, por exemplo, vou dar um exemplo atual meu, hoje foi dia de RPI, eu li a revista da propriedade, na propriedade industrial e o INPI publicou uma anterioridade de 1892, dizendo que não tinha atividade inventiva por causa dessa anterioridade. Eu, com certeza, eu vou entrar com, eu vou, eu vou cumprir a exigência dizendo, olha, o tempo decorrido da anterioridade é muito longo, então tem atividade inventiva? sim, porque se não tivesse alguém, mais tempo atrás já teria feito igual, se demorou tanto tempo para alguém ter a mesma ideia, então tem atividade inventiva. É feito inesperado ou surpreendente? É aquilo que a gente falou de não ser óbvio. Se você tem um remédio para dor de cabeça, você tem um remédio para enjoo, o remédio para dor de cabeça, ele faz passar a dor de cabeça em duas horas, o remédio para enjoo, faz passar o enjoo em duas horas. Se você juntar os dois no mesmo comprimido e passar os dois em duas horas, não tem atividade inventiva. Agora, se você juntou os dois em meia hora, ficou boa do enjoo e da dor de cabeça, teve um efeito inesperado ou surpreendente, então possui sim atividade inventiva, é um exemplo. Economia temporal é quando você tem um processo e esse processo leva um dia e aí você teve uma ideia, um novo processo que vai levar, vai fazer em uma hora. Tem uma economia temporal aí, é um indicativo de que tem atividade inventiva. E vantagens técnicas e econômicas, que vai da mesma lógica. Se você tem um processo, enfim, um produto, enfim, que vai gerar alguma coisa e aí você vai ter uma economia com aquilo. É um indicativo de atividade inventiva. Outro requisito é a aplicação industrial. A aplicação industrial é mais fácil de você aferir. É quando o produto ou o processo pode ser utilizado ou produzido em escala industrial. Ele precisa ser replicável igualmente. Eu tenho um exemplo do que não seria. Uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um processo, teoricamente. você primeiro botar isso, tanto disso, quantidade disso. Por mais que você siga rigorosamente tudo, o meu bolo não vai sair igual da fulaninha. Mesmo até que faça no mesmo forno que seja. Sempre vai ter alguma coisa. É difícil, muito raro. Pode sair igual? Pode. Mas depois de mil vezes fazendo aquilo, todos saíram iguaizinhos? opa, estranho. Mas é praticamente impossível todos saírem iguaizinhos. Então, isso é um exemplo de que não tem aplicação industrial. Aplicação industrial é quando ele é replicável igualmente. Você consegue produzir em escala industrial. E a suficiência descritiva. Isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado. Está na lei, na LPI, no artigo 24, LPI é lei da propriedade industrial e na lei diz, o relatório da patente deverá descrever clara e suficientemente o objeto de modo a possibilitar a realização por um técnico no assunto, que a gente já falou quem é, e indicar quando for o caso a melhor forma de execução. em outras palavras, a patente para ser concedida ela precisa estar explicando detalhadamente como chegou naquele resultado. Por que que eu falo que é complicado? Porque ninguém quer dar o pulo do gato. Óbvio, se você sabe que você vai ter direito de uso exclusivo daquilo por 20 anos que depois você domina o público ou qualquer um pode fazer, você não vai ter direito nenhum sobre aquilo pode modificar pode fazer o mesmo pode produzir pode vender pode fazer o que quiser porque vai estar em domínio público depois de 20 anos da data de depósito. Você vai querer guardar o pulo do gato e aí você tem que tomar muito cuidado muito cuidado por que? Como eu falei o examinador do INPI ele não vai tentar reproduzir o que está na sua patente não vai ele não vai te cobrar um protótipo não vai porém ele é um técnico existem várias áreas dentro do INPI vários examinadores em várias áreas e quem vai analisar a sua patente quando chega lá ela recebe uma classificação quando ela recebe essa classificação é uma classificação internacional quando ela recebe essa classificação ela vai para aquela área para aquele examinador daquela área analisar a sua patente e aí ele ele vai analisar ele vai ler se ele entender que você está escondendo alguma coisa escondendo o pulo do gato se ele entender que com aquelas informações que estão ali não vão chegar naquele resultado que você está pedindo a proteção ele não vai te conceder por causa desse artigo da lei ele vai alegar o artigo 24 devido ao artigo 24 eu indefiro essa patente pois ela não tem suficiência descritiva então assim muito cuidado no ato de redigir uma patente volta a falar qualquer um pode redigir qualquer um pode redigir da mesma forma que qualquer um pode fazer uma busca mas o aconselhável é você contratar um retator especializado é você contratar alguém que faça busca um profissional de busca porque isso tudo demanda dinheiro então é melhor você gastar um dinheiro inicial agora pagando um redator que vai fazer uma coisa decente vai estar dentro da lei ele é um conhecedor da lei ele é um conhecedor das normas técnicas emitidas pelo INPI e vai conceder a sua patente do que você mesmo fazer e perder dinheiro porque a patente ela demanda uma manutenção você precisa pagar todo ano você precisa pagar uma taxa do INPI imagina você chega lá no final porque você esqueceu de colocar uma uma observação um detalhe necessário vai indeferir a sua patente você não pode acrescentar nada depois depois que você deposita você não pode acrescentar mais nada o que a gente chama de acréscimo de matéria você não pode acrescentar nada na patente depois que ela foi depositada então assim tem que tomar muito cuidado para não perder dinheiro entendeu bom e aí vamos lá o estado da técnica conhecido também como estado da arte é tudo aquilo que é tornado acessível ao público antes da data de depósito é por descrição escrita ou oral pode ser um vídeo não tem problema mas tem que estar um documento físico pode ser um computador que é um documento físico por mais que a web seja uma coisa virtual mas tem que estar documentado por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior aquela questão da novidade absoluta o estado da técnica é o que vai aferir a novidade inclusive divulgado pelos próprios inventores aqui que entra o problema por isso que a gente fala não divulgue a sua tecnologia você criou algo é algo novo inventivo é algo que você você vê que vai vai conseguir um dinheiro bom com isso vai vender vai ter estratégia com isso não divulga não divulga guarda para você você só pode divulgar depois da data de depósito porque esse estado da técnica ele é é até a data de depósito o INPI ele vai aferir tudo que já foi divulgado antes da data de depósito se você depositou no dia 9 do 8 de 2021 e divulgou alguma coisa ou outra pessoa divulgou no dia 10 do 8 de 2021 não está no estado da técnica o direito é seu agora se divulgou no dia 8 no dia anterior não estou falando você tá estou falando qualquer outra pessoa está no estado da técnica está no estado da técnica agora se você mesmo divulgou você tem um respiro você tem um respiro que a gente chama de período de graça o período de graça é quando o próprio inventor divulga algo e aí o INPI ele te dá 12 meses a partir da data da primeira data da divulgação um exemplo você está fazendo seu mestrado doutorado e aí você fez lá sua dissertação sua tese que seja e o resultado da sua pesquisa para chegar ali você vê que vai dar uma patente opa aqui dá uma patente aqui dá uma patente se você você defendeu e foi publicado vamos dizer assim se passarem 12 meses e um dia essa sua defesa essa publicação ou seja publicar um artigo enfim que seja qualquer publicação seja até na rede social se você teve uma ideia teve um desenvolvimento publicou na rede social você tem 12 meses da data da primeira publicação para pedir o pedido de patente para depositar no INPI o pedido de patente se passar um dia já era você perdeu o seu período de graça você não pode mais ter esse direito essa sua publicação ela entra para o estado da técnica ou seja ela vai matar a sua novidade que foi que a gente falou que é um dos requisitos de patenteabilidade então vamos lá período de graça é o período em que qualquer divulgação feita pelos inventores né obviamente não será considerada estado da técnica consiste em 12 meses contados a partir da data tá aí de depósito mas não é não a partir da data de publicação não é um depósito é uma publicação exemplos comuns que inventores perdem não conseguem mais depositar patente publicação de artigos em revistas apresentações em congressos e defesas de tese então é cuidado cuidado na hora de você de você publicar algo porque foi o que eu falei hoje em dia tá cada vez mais fácil achar uma publicação e o INPI ele tá atrás disso porque é o papel dele não é ser carrasco mas é ser o correto e o correto é publicou estado da arte foi o próprio inventor que publicou tem 12 meses pra depositar o pedido de patente 12 meses e um dia estado da arte ok bom aí aqui a gente entra no princípio de territorialidade que na verdade já foi falado né que é tudo aquilo que eu falei da proteção ser em cada país apesar da da novidade ser mundial a proteção é em cada país se você quer proteger no Brasil tem que depositar no Brasil na Europa depositar na Europa e por aí vai bom e aí é uma pergunta que muita gente me faz é muito comum muito comum quanto custa uma patente se a gente tivesse presencial eu ia perguntar e aí quanto vocês acham que custa Pati Patrícia coloca aí pergunta aí pergunta aí no chat se alguém tem alguma ideia de quanto custa uma patente deixa eu olhar aqui o chat o chat o problema é que eu acho que não vai dar tempo para fazer essa dinâmica enfim acho que dá sim Patrícia mas vamos lá vou botar a pergunta aqui vou ver se vão ter candidatos para responder será que alguém vai responder quanto custa uma patente quanto será será que alguém sabe enquanto eu fui olhar aqui eu vi que tem uma pergunta que tem a ver com o que eu acabei de falar deixa eu aproveitar aqui nesse caso a defesa de tese tem que ser feita em um período X então vai ter um período de graça aí se faz a defesa fechada com o termo de sigilo ah deve ser uma pergunta desculpa estou ruim de ler com o termo de sigilo porque defender tem que se defender sim sim com o termo de sigilo sim é muito comum e isso justamente para poder depositar o pedido de patente você faz um termo de sigilo e faz a defesa fechada ah se fizer aberta também não é proibido mas é aquilo você tem os 12 meses a gente está com um caso né lá no no CBPF que foi uma defesa né uma defesa de tese e foi em sigilo só que a gente como a gente tem um cotitular que eu também não vou falar aqui o nome cotitular é quando você tem mais de uma pessoa dono da patente né titular da patente a patente ela pode ter um titular e os inventores ela tem pode ter não ela tem o titular e tem os inventores o inventor ele pode ser um titular também não tem problema mas é comum também ter um titular e que não sejam os inventores por exemplo o CBPF quando algo não só o CBPF quem é de universidade quando você desenvolve algo nessa universidade ou unidade de pesquisa ou ICT instituição de ciência e tecnologia enfim quando você desenvolve dentro seja seja no mestrado no doutorado seja como servidor público necessariamente por lei a titularidade dessa patente é da instituição e você entra como inventor ok e é o caso do CBPF o CBPF foi desenvolvido uma tecnologia dentro do CBPF que foi a tese de doutorado então o titular é o CBPF e o doutorando que agora é doutor já há dois anos ele é o inventor como foi feita sob sigilo e uma defesa de tese fechada não tem problema enquanto não for publicada o problema é publicar enquanto não for publicada pode fazer o depósito de patente deixa eu ler outra aqui com o termo de sigilo então teria um tempo a mais por não se tratar de divulgação pública todo o tempo do mundo não é o ideal até porque as tecnologias vão ah e outra coisa sim só que por exemplo se você fez o termo de sigilo e você levou no caso por exemplo dessa que eu estou tendo esse caso que o cotitular está demorando muito dois anos para depositar a proteção ela vai só a proteção é a partir da data de depósito no INPI então sabe que a tecnologia está aí a ideia está aí no ar se você defendeu a sua tese de mestrado e desculpa de doutorado e ok está com sigilo está fechada não está publicada ela essa essa defesa não vai virar estado da técnica para sua para sua patente só que pode acontecer de alguém um um chinesinho que a China está bombando nessa área ele depositar uma patente ter a mesma ideia que a a ideia está aí no ar ele ter a mesma ideia e se ele depositar primeiro ou publicar primeiro já se torna estado da técnica para você então o ideal é depositar logo o ideal é depositar logo porque aí vai virar estado da técnica mesmo você não vai ter os 12 meses deu para entender Alexandra Alexandra desculpa Alexandra vê se deu para entender e me responde vou ler aqui o do Eduardo e se um dos autores for CNPJ mesmo junto com CBPF os autores CNPJ seriam apenas CBPF seria detentor da patente então por exemplo esse caso que eu estou falando que eu não quero citar o nome do cotitular é um CNPJ isso aí isso não é não tem uma regra isso aí vai depender do acordo de parceria que foi feito porque como foi dito ontem né pela pela Ana Viola existem acordos de parcerias quando você faz um desenvolvimento em conjunto com uma instituição pública e uma outra empresa você tem um acordo envolvido aí e aí você pode no acordo pode ser o CBPF pode até doar ceder desculpa ceder a titularidade para o outro CNPJ está lá no acordo ou dividir meio a meio essa questão ela é mais negociável agora quando é feito dentro de uma instituição de pesquisa a priori a instituição de pesquisa é a titular a não ser que tenha algum acordo pré-estabelecido deu para entender? é o que a gente chama de acordo de proteção intelectual aqui tem uma pergunta interessante né quais as vantagens de ser só o inventor é renome enfim ter uma patente fica bonito para colocar no currículo né mas não é só isso né a patente ela acabou se tornando uma métrica muito forte principalmente aqui no Brasil para poder estimular a inovação foi desenvolvido e eu acho válido essa questão da cultura da patente né vamos patentear todo custo só que aí o que que acontece a patente também é gasto também tem um custo muito alto que eu vou falar daqui agora se der tempo acho que dá eu vou falar aqui agora a patente ela tem um custo muito alto então assim entra na questão da estratégia se você acha que para você vale a pena ter esse custo e só para ter um número no seu currículo beleza você tem dinheiro vai lá agora o que a gente tem visto ultimamente principalmente nessa questão que a gente estava falando aqui da titularidade ser da unidade de pesquisa é o pesquisador querer patentear qualquer custo mas quem vai pagar é é é a instituição no caso daqui o exemplo que eu estou dando do CBPF então o pesquisador não está nem aí ele quer o número só que ele não pensa no que vai vir depois a manutenção entendeu e aí é isso na realidade você ter uma patente quer quer sim quer não é um nome mas você está querendo realmente colocar aquele produto no mercado exatamente patente é isso é uma propriedade industrial a patente ela foi feita ela foi criada a intenção de ter uma patente é levar ela para a indústria não é não é ter lá um númerozinho para colocar no currículo o objetivo de uma patente é você levar para o mercado você levar para a indústria esse é o objetivo e não apenas um número para ter um número só para botar no currículo e ter gasto enfim aqui o Vitor Marques ele perguntou aqui o inventor tem direito ao que ao que ao que é tão ruim quando o titular da patente e a instituição pública é o CNPJ isso tudo é negociável por isso que infelizmente é muito comum esse acordo ser feito depois da patente depositada o ideal é que haja um acordo pré depósito de patente esse é o ideal isso tudo isso tudo é acordo não tem não tem uma regra entendeu Vitor você vai ter que conversar com obviamente o inventor tem direito sim tem só que até porque por exemplo se uma patente for licenciada vamos dizer assim vou continuar no exemplo do CBPF que é o que a gente tem aqui na mesa agora o CBPF é titular de uma patente tem cinco inventores ou um que seja e aí tem uma empresa interessada em licenciar essa patente de titularidade do CBPF ou seja a empresa vai pagar alguma coisa para utilizar essa patente e aí vão sentar na mesa se se seria o ideal o melhor dos mundos o CBPF já tiver um acordo pré-estabelecido com os inventores quanto de porcentual vai para cada quanto que vai vai retornar para o CBPF que ele tem direito também porque ele usou a estrutura dele quanto que vai para cada inventor pela questão da propriedade intelectual de cada um se não vai ser conversado nesse momento quanto que a empresa vai pagar e quanto x por cento vai para cada um não existe uma regra não é assim ah 10% para cada isso aí vai ter que ser um acordo entre as pessoas que participaram dessa patente e aí envolve a instituição e os inventores inclusive né Patrícia se o inventor né é um pesquisador desse instituto e ele se interessar por patentear mas a instituição não tiver interesse ela pode ele pode fazer um experimento né oficial solicitando né para ele essa responsabilidade e ainda ser de uma forma não onerosa para ele sim 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 passa não normalmente quando isso acontece quando passa a titularidade para o inventor o inventor porque essa titularidade você pode ser dela ser o inventor não porque o inventor entra também acaba resvalando na questão do direito autoral por isso que é importante ter aquela visão macro que eu dei no início o inventor vai ser inventor para sempre para sempre por causa do direito autoral dele agora o direito patrimonial que seria teoricamente a titularidade ela pode ser cedida para terceiro não tem problema e aí por exemplo o inventor ele pode sim inclusive o inventor ele pode ser o titular se for um acordo ah você é um inventor e você é o titular da patente pode não tem problema nenhum junto com você é um CNPJ junto com um CPF não tem problema pode quantas pessoas podem ser inventoras N quantas pessoas podem ser titulares N porém entretanto todavia a gente tem que pensar que o foco da patente é ir para a indústria 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 quer dizer mercado mercado quer dizer negociar e aí e aí outra coisa como eu falei assim tem que botar todo mundo na mesa para conversar é porque se tem cinco inventores de uma patente se o instituto quiser licenciar para alguém necessariamente os cinco precisam dar o aval se um falar não eu não quero licenciar para essa empresa não vai não vai não tem como não tem como um titular estou falando do instituto mas pode ser uma empresa privada não não tem como um titular licenciar uma patente sem o aval dos inventores e ele vai dar o aval obviamente pós um contratinho assinado dizendo quanto vai para quem o ideal por que a gente fala que o ideal é fazer antes porque normalmente eu estou pensando agora na questão quem está na academia quem está em universidade quem está em unidade de pesquisa é muito comum ser uma equipe onde obviamente uns vão ter um vão vão trabalhar mais naquilo do que outros intelectualmente falando fisicamente até ora homem falando enfim que podem ser estudantes pode ser os técnicos pode ser os professores pode ser o estagiário pode ser pode ser o estagiário muitas pessoas envolvidas e aí e aí ele pode entrar como inventor pode só que vamos dizer assim ele não fez assim o que ele o que ele adicionou nesse resultado foi muito pouco então vamos dizer ele vai receber 10% estou aqui viajando tá gente estou só dando como exemplo e aí o fulano ele se dedicou mais ele que escreveu os artigos ele escreveu os papers ele que fez ficou lá no laboratório ele vai receber 40% e assim vai e aí isso tudo vai depender da negociação isso aí é aí é questão de contrato aí não tem a ver com a questão da proteção em si do INPEC é uma coisa que vai caminhar junto com a proteção ok agora o aconselhável é quanto menos titular e quanto menos inventores melhor porque voltando que acabou que eu mudei o assunto que voltando é a patente ela é para ir para o mercado ir para o mercado é negociar e aí quando você vai negociar você vai negociar com o empresário o empresário quanto menos gente interferindo menos gente batendo cabeça que imagina você vai falar para fulano olha você vai ter direito a 5% ah não eu fiquei aqui eu dormi aqui e aí vai ficar aquela briga então mas aí volta spoiler da estratégia isso é estratégia mas você também mas você também não pode tudo tem que ter um jogo de cintura você não pode também por exemplo fulano trabalhou para caramba ele o trabalhar não é não é ficar ali só sem fazer nada não é tem que ter algum algum trabalho intelectual sobre aquilo porque é uma proteção intelectual então ele tem que ter interagido com aquela com aquela invenção para chegar no resultado final e aí chegou no resultado final ok ele é o inventor e aí mas aí tem que tomar cuidado também se você não colocar alguém como inventor e ele provar que ele ajudou ele pode entrar na justiça e conseguir uma fatia então assim tudo isso você tem que saber como lidar entendeu bom não sei se alguém respondeu aí quanto vale uma patente alguém respondeu não né para entender quanto custa uma patente eu Patrícia não posso te falar ninguém vai saber te dizer ah uma patente custa tanto obviamente se você for num escritório de depósito de patente ele vai te cobrar x ele vai ter um valor mas aquilo ali não é um valor geral valor fixo é um valor que ele vai estar cobrando pelo serviço dele aí é da mesma forma que cada um cobra um valor pelo seu serviço mas para entender quanto custaria uma patente é preciso entender o processo para se conceder uma patente para se ter uma patente então eu coloquei aqui os principais itens do processo de uma patente o primeiro uma boa busca de anterioridade o segundo a redação do pedido de patente o depósito do pedido no INPI e a manutenção do pedido de patente que não é barata só fazendo colocação aqui a busca de anterioridade é uma parte que a gente geralmente tenta economizar a redação de patente também é possível tentar você fazer pegar um especialista mal bem tentar economizar mas a partir do depósito não tem jeito pois é pois é porque aí também são taxas tanto que eu coloquei um asterisco aqui no INPI aqui depósito do INPI aqui por que disso? porque eu escrevi aqui embaixo existe isso aí é facílimo de achar o site do INPI ele é muito intuitivo você achar a lista dos valores cobrado pelo INPI e aí ele existe existe nessa lista dois tipos de valores um para empresas privadas né e de média e médio grande porte para cima e um outro valor que é um desconto de até 60% em cima do valor né dessa para empresas como dizer assim normais palavra mas é esse desconto é para pessoas físicas maiores de 60 anos aí está aqui eu até botei aqui ó redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtido por pessoas naturais microempresas microempreendedor individual empresas de pequeno porte instituições de ensino e de pesquisa entidades sem fins lucrativos bem como os órgãos públicos então a tabela de taxas do INPI você vai identificar lá que tem dois tipos de valores tá e aí só para entender mais ou menos esse processo a busca de anterioridade ela pode ser gratuita caso você mesmo faça mas você corre um sério risco de não saber fazer eu mesma trabalho com isso já há anos eu não me sinto segura eu me sinto segura de fazer uma busca de anterioridade para sem básica agora um depósito patente eu aconselho contratar um uma pessoa responsável por busca quanto custa a média de uma busca de anterioridade ela pode variar entre dois mil a oito mil reais aqui no Brasil a média está sendo essa ah porque é muito distante dois mil para oito mil é porque existe aquela pessoa física que é boa de busca e que está acostumada a fazer busca que já trabalhou em escritório e vai te cobrar dois mil ok agora existe também aquele escritório que vai assim escritório famoso de patentes e que tem uma equipe de busca e que vai te dar uma garantia x da busca pode te cobrar até oito mil não é não é difícil achar esse valor não a redação do pedido de patente é exatamente a mesma coisa pode ser gratuita sendo você mesmo fazendo correndo o risco de os outros perder os processos seguintes ou você pode contratar um redator que vai de dois mil até oito mil também é o mesmo valor normalmente quando você contrata você contrata venda casada normalmente é muito comum você pode pode até achar de repente um desconto ah eu faço a busca e redação uma pessoa física eu faço a busca e redação por três mil ok isso aí é coisa de mercado mas a média é de dois a oito mil tá é o que provavelmente vocês vão encontrar se vocês fizerem orçamentos por aí o depósito o depósito do pedido de patente a taxa de depósito oficial do INPI ela varia entre 70 reais é barato se você a quanto custa um depósito de patente 70 reais é 70 reais como eu falei aqui 70 reais é para pessoa física micro pequena empresa órgãos públicos ICTs enfim é 70 reais ou 175 reais para grandes empresas tá pessoas a parte privada é 175 reais só isso só isso só que existe a manutenção e aí a manutenção primeiro de tudo você precisa de alguém que vai estar disposto a toda terça-feira ler a revista da propriedade industrial a toda terça-feira olhar lá se saiu alguma coisa alguma exigência da sua patente existe exigência no caso de patentes de 30 dias e se você não cumprir dentro dos 30 dias já era você perdeu o direito e além de perder o direito aquele seu depósito entra como anterioridade para você então você não pode nem tipo assim você perdeu ela você não pode redepositar não pode o INPI vai entender aquilo ali como uma publicação por mais que ela não tenha se tornado pública mas para o banco do INPI ela está e você não pode pedir período de graça você não pode aí já era aí já era então você precisa acompanhar então assim independente isso aqui que eu estou falando do depósito do INPI aqui e essa parte de manutenção eu estou dando os valores de taxas oficiais só que muito provavelmente você vai contratar um escritório para fazer esse controle para você não correr o risco de perder no caso de desenho industrial é mais urgente ainda contratar o escritório porque o desenho industrial tem exigências de cinco dias corridas você recebeu a exigência na terça-feira quarta, quinta, sexta, sábado tudo bem domingo e segunda sete dias eles falam cinco mas se cair uma exigência no final de semana você pode transferir para segunda e aí se você não cumprir já era você perdeu então assim não pode então normalmente esses valores que eu estou falando eu não estou falando nem de valor de manutenção de escritório não tá gente então vamos lá o depósito em si o ato de depositar lá no INPI lá que eu digo no site do INPI que agora é tudo online depositar sua patente anexar o seu relatório sua reivindicação suas figuras enfim anexar tudo ali e gerar um numerozinho que vai para o seu currículo esse ato ele custa 70 reais para a pessoa física ou ICT agora tem a manutenção a manutenção são taxas inclusive a grande maioria que eu até acho que eu coloquei aqui são taxas que não vão não vão nem serem serem emitidas pelo INPI o INPI ele entende que a pessoa que está querendo depositar um pedido de patente ela já tem isso em mente que ela tem que pagar essas taxas ela tem prazos tá pedido de exame é preciso pagar uma taxa para o INPI para o examinador do INPI pegar a sua patente seu pedido de patente e examinar para saber se ele está ok e aí essa taxa eu até anotei aqui porque não é uma coisa que eu pago sempre não tinha de cabeça a taxa de pedido de exame é 238 reais para 238 eu acho que é 236 236 reais para a pessoa para com desconto e 590 sem desconto isso eu estou falando esse valor é só até 10 reivindicações tá porque a reivindicação é o que você vai pedir a proteção é o escopo da sua proteção se você pedir até 10 reivindicações até 10 tipos de proteção em cima da sua tecnologia é esse o valor 238 pessoas físicas instituições enfim e 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 para empresas grandes agora conforme você vai aumentando essa taxa vai aumentando eu vou dar um exemplo da outra vez obviamente a gente não pagou mas teve um pesquisador que ele não eu rediz meu pedido de patente isso também é importante do para ter um redator especial um redator profissional o pesquisador falou não eu rediz pode deixar eu sei redigir pedido de patente eu rediz ele redigiu a gente depositou ok quando foi pegar o pedido de exame era mais de nove mil reais porque ele botou acho que sessenta reivindicações isso com desconto isso com desconto então assim é importante entender o processo entender tudo para chegar lá no final e chegar de uma maneira legal entendeu enfim as exigências que ocorrem que eu falei na outro gasto que tem por exemplo no caso do pedido de exame e acontece o mesmo com anuidade que eu coloquei logo depois de exigências se você não pagar dentro desse prazo específico que o INPI dá o INPI vai emitir uma exigência falando olha você não pagou você tem sessenta dias para pagar eu estou te dando mais sessenta você não pagou dentro do prazo que para ele você era obrigado a saber mas você não pagou ok acontece a pessoa esquece ou não tem dinheiro na hora eu estou te dando mais sessenta dias aí é sua última chance por isso que é importante olhar a revista da propriedade industrial porque às vezes você até esquece foge do seu controle você não paga e aí você perdeu ganhou mais sessenta dias se você perder esses sessenta dias já era você pode chorar você pode fazer o que for o seu pedido vai ser indefinido por não cumprimento de exigência não tem outra opção tá e aí a exigência quando eu falo que exigência é tanto exigência por falta de pagamento que são esses casos que eu falei mas também exigência que a gente chama exigência técnica que é a exigência do examinador o examinador vai pegar seu pedido de patente vai olhar seu pedido de patente vai emitir uma exigência técnica e você tem sessenta dias para responder essa exigência técnica quando você vai exigência técnica né Patrícia é tão simples uma coisa tão simples que você responde e aí se você não se atentar ao prazo você perde esse prazo olha também pode ter uma exigência até um pouco maior mais elaborada você vai ter que ir atrás do inventor para pegar uma explicação melhor sobre aquele detalhe mas se você perder independente do grau da sua exigência do nível da sua exigência se você perder esse prazo já era existe a exigência que essa não é paga não está aí que é a exigência formal que é porque existe uma norma da mesma forma que existe o ABNT existe uma norma para você redigir a patente você tem que redigir dentro daquela norma você não pode pular linha todos os parágrafos precisam ser enumerados as páginas precisam ser numeradas um de dois um de três um de dois um de três vamos dizer que são vinte e cinco páginas um de vinte e cinco dois de vinte e cinco três de vinte e cinco tem que ser assim a página você não pode passar acho que de trinta ou trinta e cinco linhas por página enfim existem inúmeras regrinhas existe uma norma que é trinta e trinta e um se eu não me engano o número da norma do INPI que define como vai ser como deve ser a formatação do seu pedido de patente se você esquecer uma coisa por exemplo ah eu pulei o parágrafo se você pular uma linha o INPI ele vai emitir uma exigência formal só para você tirar aquela linha pulada só para isso está tudo certinho tudo bonitinho tudo escritinho direitinho então você sem querer na hora pulou a linha o INPI vai lá tem uma linha pulou uma linha aqui outra coisa outra exigência boba o mundo é capaz de escrever o seu próprio ninguém melhor que você para descrever mas você precisa realmente saber essas técnicas que são requeridas pelo próprio INPI as reivindicações você vai lá escrever as reivindicações vamos dizer que a minha tecnologia eu quero um processo caracterizado por que é uma das coisas obrigatórias você tem que ter o caracterizado por compreender X mais Y onde X é igual a tanto Y se nesse onde vamos dando exemplo você colocar um ponto ou em qualquer outra parte da reivindicação vai sofrer uma exigência formal porque a reivindicação não pode ter ponto é proibido ter um ponto no meio da reivindicação então assim são essas pequenas coisinhas que vai emitir uma exigência formal se você não está acompanhando a revista se você não está toda terça-feira lendo a revista essa exigência formal por exemplo são 30 dias você pode perder uma patente porque você colocou um ponto às vezes até erro de digitação você esbarrou no ponto ou então você pulou uma linha que você não percebeu que pulou a linha quantas vezes vocês pegam um texto você está liando tanto aquele texto tanto, tanto, tanto você acha está perfeito quando você vê tem um erro grotesco no texto por quê? porque você está com aquele olhar viciado então assim tanto que é importante você ter um conhecedor das normas para não para não perder nada da norma como é humano também o próprio redator falhar mas para isso você precisa estar acompanhando a revista porque se falhar você tem 30 dias para resolver essa falha que muitas das vezes é muito comum isso é uma falha muito boba e é gratuita essa exigência no caso que eu estou falando essa de pular linha de pontuação isso é uma exigência de não botar número da página isso é uma exigência gratuita é um exame formal e que se você perdeu a patente às vezes é uma patente até que você já está negociando que você já tem mercado para isso você perdeu porque você pulou uma linha então assim é muito importante prestar atenção nessas coisas e como eu estava falando aqui a exigência aí o valor da exigência tem exigência de 36 reais tem exigência de 200 cada uma se você pegar essa tabela você vai ver eu não tenho como por isso que eu falei eu não tenho como precificar o custo de uma patente mas existem várias exigências e que elas vão surgir vão surgir pode ter certeza nenhuma patente é concedida sem uma exigência não é não é não existe patente perfeita não existe até existe mas o examinador ele vai achar alguma coisinha para emitir uma exigência até para poder saber o que que vai falar lá se você está dominando o assunto e tal existe patente perfeita tá posso ter falado demais até existe mas é complicado bom outro custo são as anuidades as anuidades ela tem da mesma forma que o pedido de exame ele pode variar muito de acordo com o número de reivindicações que você está pedindo a anuidade ela enquanto o seu pedido de patente ainda é pedido ela tem um preço específico independente se você depositou ele porque a anuidade ela só começa a contar a partir do terceiro ano tá a terceira anuidade a primeira seria o depósito a segunda não paga a partir da terceira que você paga ela pode ter três anos tá iniciando o terceiro ano ou ela pode já ter dez anos doze anos mas ainda não foi concedida ela ainda é um pedido de patente pra pessoas com desconto se você pagar nos três primeiros meses quando ela abre o prazo de pagamento o valor dela é dezoito reais sem desconto o valor dela é duzentos e noventa e cinco reais agora se você é perdeu esses três primeiros meses você tem mais sessenta meses desculpa falei besteira seis meses pra pagar você tem mais seis meses pra pagar e aí abre esse prazo de seis meses aí é o que a gente chama de prazo extraordinário aí ela é um pouquinho mais cara pra pessoas com desconto ela vai pra duzentos e trinta e seis reais sem desconto é quinhentos e noventa reais e perdi perdi os três perdi os seis aí ele vai emitir uma exigência aí você vai pagar o valor de seis meses que é o trezento pra pessoas com desconto duzentos e trinta e seis reais mais um valor pra você desarquivar o seu pedido que quando você você perde o pagamento eles arquivam o pedido e falam olha seu pedido foi arquivado você tem que restaurar o seu pedido e aí você vai pagar a taxa de restauração mais a taxa de anuidade então assim são coisinhas que se você não souber você vai perder esse prazo e você vai perder a patente porque você esqueceu de pagar uma anuidade tá pra anuidade a gente percebe que houveram várias chances né pra você voltar mas também imagina fazer isso por vinte anos exatamente são todos os anos você tem que pagar anuidade todos os anos e aí esse valor é um valor fixo como eu falei até a patente ser concedida depois que a patente foi concedida o valor aumenta e aí aumenta bastante aumenta bastante ele pode chegar até dois mil reais eu tô falando com desconto tá pra pagar de anuidade vai pagar por ano por ano por ano então assim se você não for conhecedor desses detalhes você vai pagar muito mais caro se você pagar tudo na primeira assim que abrir o prazo dentro dos três primeiros meses você tem um desconto grande é praticamente cinquenta por cento do valor quando você paga no prazo extraordinário então assim tudo isso e a última taxa que você última taxa não porque a última é a anuidade mas uma outra taxa que você paga é é o deferimento isso também acontece com marketing tá gente esse deferimento é muito comum a pessoa ah depositei minha marca até viu que saiu o deferimento ah que lindo foi deferida você tem que pagar uma taxa pra emissão pro deferimento e emissão do certificado se não pagar por mais que tenha sido deferido por mais que o INPI tenha entendido oh que lindo tá tudo ok tá tudo dentro das normas das regras tudo é novo é inventivo tem aplicação industrial tem suficiência descritiva foi deferido emitiu no na 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 RPI ninguém pagou a taxa de deferimento sinto muito sinto muito perdeu ah mas foi concedido sinto muito você não pagou a taxa dentro do prazo nesse caso também tem o prazo extraordinário tá que também é mais caro mas também mas é aquilo esse sinto muito é depois do prazo extraordinário então assim é você tá disposto a acompanhar tá disposto ok você vai pagar só as taxas do INPI senão você vai contratar um escritório por isso que não tem como eu falar quanto custa um pedido de patente tá eu vou dar uma corrida aqui porque eu tô vendo a hora é eu quero falar rapidinho pra vocês a diferença entre patente e programa de computador eu não ia falar eu ia terminar nesse slide de quanto custa uma patente pra amanhã a gente entrar em na estratégia mas quando eu peguei é a lista de todas as pessoas que estão aqui eu vi que muita gente trabalha com IoT trabalha com inteligência artificial então assim é eu calculei mais ou menos 70% das pessoas que estão nessa turma de quem tá nessa turma é trabalha com isso então eu acho interessante falar o seguinte é pela lei da propriedade industrial software programa de computador em si que é como tá na lei tá no no artigo que diz que não é patenteável então como eu falei apesar dele ser registrado no INPI ele tá lá no direito autoral então o software ele não é o software não programa de computador em si eu tenho que usar exatamente o termo que tá na lei ele não é patenteável só que é com todas essas mudanças que vem acontecendo né indústria 4.0 tudo isso rolou uma cobrança de como proteger melhor o software por quê? o software ele tem uma peculiaridade lembra que eu falei do direito autoral? lembra que eu falei que duas pessoas podem escrever a mesma história podem conviver normalmente? a mesma coisa acontece com o software eu criei uma historinha aqui pra brincar um pouquinho com vocês só pra poder ficar um pouco mais lúdico e entender melhor o que que eu tô falando vamos dizer vamos chamar de Maria e João tá? o nome mais comum aqui no Brasil a Maria teve uma ideia de criar um software e o João teve uma ideia de criar um software muito uma funcionalidade muito parecida com a da Maria muito parecida tiveram assim eles os dois os dois softwares obviamente com com códigos fontes diferentes eles chegam no mesmo resultado ok? e aí os dois foram no INPI depositaram o código fonte deles e os dois conseguiram registro os dois podem comercializar licenciar usar o software sem problema nenhum dizendo que a autoria deles comprovando a autoria deles com segurança jurídica através do registro que eles fizeram no INPI o INPI deu o certificado é essa cara do certificado bonitinho assim a autoria deles eles podem botar no látis podem fazer o que eles quiserem ela com dela com esse código fonte ele com esse código fonte tem a mesma funcionalidade chegam no mesmo resultado mas são códigos fontes diferentes ocorre que a Maria fez a escola do CBPF fez a turma de inovação propriedade intelectual e empreendedorismo e descobriu que você pode depositar sim não não eu sei que está gravando isso aqui eu posso falar besteira mas assim programa de computador mas na verdade você vai fazer um depósito de um processo lembra que eu falei que a patente ela pode ser de produto ou de processo então você pode pedir uma patente de processo você não vai estar patenteando o código fonte em si você não vai estar patenteando o programa de computador você vai estar patenteando o processo que você chegou naquela funcionalidade lembrando que o programa de computador para você obter o registro ele é autodeclaratório basta você dizer que ele está ali e acabou você não precisa comprovar nada se ele chega no resultado x ou y agora a patente de invenção ela precisa ela aqui quando você for patentear esse processo esse algoritmo ele precisa necessariamente responder aqueles requisitos que eu falei antes ele precisa ser novo ele precisa ter uma atividade inventiva e ele precisa ter uma aplicação industrial isso ok aplicação industrial ok agora precisa ser novo e precisa ter atividade inventiva e essa novidade essa atividade inventiva ela precisa ser o fim desse processo ela não pode ser um meio entendeu você o fim ele precisa o fim precisa ser novo o fim precisa ter atividade inventiva e aí vamos dizer que a Maria pô eu acho que eu fiz a aula lá da escola CBPF e vi que eu posso depositar uma patente do meu software eu posso e aí ela foi no INPI e conseguiu a patente que na verdade é uma patente implementada por programa de computador não é uma patente de programa de computador não é uma patente de software isso não existe porque está na lei que não pode mas é uma patente implementada por software não sei se deu para entender se alguém tem alguma dúvida fale aí ou o Carlos fala-se para sempre e aí ah mas então o João ele não vai poder nunca usar o software dele sim ele pode porque ele fez o registro ele provou que é dele é de autoria dele porém entretanto todavia como o software possui a mesma funcionalidade do que foi patenteado ele não pode comercializar entendeu para entender porque a Maria conseguiu a patente por isso que a gente fala não existe proteção forte ou fraca mas até que existe sim nos meandros existe sim entendeu para entender não sei se alguém tem alguma dúvida bom só para entender melhor aqui ai eu esqueci de ter um errinho aqui ortográfico eu esqueci de corrigir a Patrícia que viu vocês vão ver aí agora que eu lembrei que eu não corrigi de digitação gente a diferença entre proteção por registro e proteção por patente voltando a dizer as proteções elas podem sim se sobrepor não tem problema nenhum você ter um registro de um software e ter uma patente implementada por aquele software que você tem o registro não tem problema agora se você tem um ou outro você vai ter um ou outro do que está aqui o registro ele protege apenas a linguagem codificada ele não protege a funcionalidade por patente ele vai proteger a inovação ele vai proteger o processo a funcionalidade do software a proteção por registro como eu falei ela tem 50 anos de proteção a partir da data da criação independente do registro ou não por patente são 20 anos de proteção a partir da data de depósito no INPI a proteção por registro esqueci de falar isso quando a gente estava falando de princípio de territorialidade no caso do direito autoral como um todo direito do autor conexo e programa de computador a abrangência internacional o que você criar aqui vai estar protegido no mundo inteiro da mesma forma que ele é automaticamente protegido no ato da criação ele é protegido no mundo inteiro e isso ocorre lá fora também um artista criou uma obra ela está protegida aqui também ela é proteção internacional agora a patente é validade nacional princípio da territorialidade a proteção por registro o registro é facultativo porém recomendável e a proteção por patente o depósito é obrigatório se não depositava você não vai ter uma patente e o registro o direito nasce no ato da criação e é basicamente a mesma coisa é necessário atender os requisitos desculpa de patenteabilidade e para finalizar ah finalizou alguém tem alguma dúvida patente alguém está aí no chat eu estou eu não consigo ver não não tem uma dúvida não a gente foi tirando ao longo né é pois é acho que eu finalizei cravado hein então amanhã a gente vai falar um pouco de estratégia eu quase não vou falar com vocês vai ser bem rapidinho depois eu vou passar a palavra para para a Patrícia Apcelo e a Lia Coelho ela vai trazer um pouco da experiência dela como empreendedora ela é uma mega empreendedora quantas patentes você tem Lia? na verdade eu tenho vai conceder uma agora eu tenho cinco pedidos e 14 em espera porque não tem dinheiro gente tem dinheiro vocês viram que é caro vocês vão ver que é bem caro pois é pois é então assim ali é uma mas dá dinheiro dá dinheiro eu não gosto daquela frase dá dinheiro sim então o que que acontece quando você quando você tem estratégia a gente que a gente falou aquela coisa de depositar por depositar depositar por depositar não dá você só vai gastar agora quando você tem estratégia tem retorno não é gasto é investimento proteger é investimento quando se tem estratégia quando você sabe o que está fazendo deixa eu correr antes que me expulsem então é isso amanhã vai ser vai ser a estratégia depois a organização de projetos também com a Lia e o Gabriel e depois empreendedorismo com a Lia e a Mariana e para finalizar aqui não sei se vai dar para anotar quem quiser falar comigo quiser tirar qualquer dúvida com relação à propriedade intelectual também outras áreas enfim se eu não souber eu procuro para responder pode me mandar e-mail sem problema nenhum patricia arroba nitrio tudo junto nitrio ponto org ponto br tá bom espero que tenham gostado espero que tenham ajudado a esclarecer um pouco sobre o que é propriedade intelectual para vocês e estou à disposição quando quiserem tirar qualquer dúvida é só entrar em contato obrigada gente obrigada pessoal aguardo vocês amanhã também deixa eu sair aqui amanhã a gente se vê e tinha uma mão levantada fui eu? foi agora no finalzinho não sei se a pessoa está aqui se quiser perguntar amanhã não tem problema não tá? perguntem amanhã acho que foi tchau 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 nós já terminamos